eu comecei a querer aprender a fazer esses vídeos né desde 2008 2009 já seguiu o canal do Beno Xtreme corrigindo 2012 2013 era muito fã cara se um dia ele vê esse vídeo comentar meu vídeo eu vou ficar muito feliz tá eu vi um vídeo antigo do Mafio e faz muito tempo mano que ele jogou é que você tava lá numa base gigante lá que tinha uma casa lá que você falou que era aquele dia do Venom acho que era quando nós tava jogando ah com a skin ninguém toca nessa arma eu achei o bico bicho cara bravo você pegava ela gostei de roubar aquela arma do cara E aí galera como é que vocês estão debaixo de novo lá com mais um vlog para vocês e dessa vez começando com um vídeo um pouquinho diferente não é uma comemoração nenhum tipo de como é que eu vou falar não sei galera é o seguinte hoje eu realizei um sonho de infância entre aspas né porque eu já sou velho já tenho 30 e poucos anos mas galera hoje eu conheci a pessoa que me inspirou a começar aqui no YouTube cara que foi o estopim para eu começar a criar conteúdo também que me deu aquela vontade de começar a entender como é que funciona de aprender e começar a criar o conteúdo que eu crio hoje galera é óbvio que demorou um pouquinho né para chegar onde eu cheguei mas criar conteúdo não é tão fácil assim não é tão simples você vai se lapidando com o tempo e galera hoje eu conheci nada mais nada a menos que o velho Xtreme eu joguei com ele ele me ensinou a jogar Fortnite eu só fiz caca né mas ele me ensinou a gente jogou umas três partidinhas lá enquanto a gente esperava a energia voltar na casa do último e galera uma pessoa simples humilde uma pessoa muito legal uma pessoa acolhedora vamos dizer assim né porque ele chegou lá conversou como se fosse um amigo já nossa cara gostei demais Mafio também cara muito gente fina chamou para entrar mais vezes lá no teste para jogar com eles e galera sem palavras pela pelo carisma que esses essas duas pessoas trouxeram para o meu dia hoje sim né obrigado ao último por ter sido essa ponte aí que conseguiu colocar ali eu junto na gravação do Rust e obrigado a todo mundo que me deu apoio sempre para conquistar esse objetivo que eu tinha que conhecer um dos que me inspiraram aqui no YouTube né além dele tem o Leon quem sabe né um dia no primeiro vlog que eu fiz eu falei quem sabe um dia conheço o Leon e o Leon vendo eu conheci e agora falta o Leon galera quem sabe um dia né e eu tô fazendo esse vlogzinho aqui mais para agradecer a todo mundo pelo apoio pelo carinho que vocês têm demonstrado ao canal pelo nosso conteúdo pelo nosso trabalho que a gente tem aqui no YouTube galera não é fácil fazer conteúdo independente da forma que você faz do jeito que você cria os seus vídeos todo mundo sabe que tem um investimento por trás não só financeiro mas de tempo também galera a gente tem que se abdicar de muita coisa para investir no conteúdo que a gente faz para vocês e principalmente na qualidade eu pelo menos foco muito em qualidade em relação à edição eu quero deixar o som bom imagem boa eu quero sempre trazer alguma coisa melhor para vocês para que o conteúdo seja diferente seja um pouquinho cada vez que você assiste um vídeo você sinta que eu estou evoluindo também para tudo tem um caminho a ser trilhado galera se você tem uma vontade de ser youtuber ou mesmo estudar uma área qualquer galera se dedica vai lá se esforce galera porque o resultado sempre vem galera demora mas vem hoje eu tô muito satisfeito que eu tô tendo um canal mas principalmente por tá conseguindo alcançar coisas que eu pensei que antes eu nem consegui nunca ia conseguir galera conhecer um dos caras que me inspirou a começar aqui na internet e ter esse grande carinho de vocês então muito obrigado por todo mundo que tem apoiado o canal por todo o carinho que vocês têm demonstrado pelo conteúdo que a gente está criando pelo nosso trabalho que a gente tem aqui de fazer esses vídeos para vocês obrigado a todo mundo que tem contribuído também com o superchat com a vaquinha que aconteceu com tudo que tem feito o canal a ser o que está sendo hoje galera sendo a realização de um de um sonho né de uma independência de um trabalho que é o sonho de muita gente galera eu só tenho a agradecer a cada um de vocês por esse apoio e por todo esse esse amor que vocês têm pelo recruta pelo slave e todas as outras séries que eu faço aqui pra vocês beleza esse é só um blogzinho para mostrar pra vocês o quanto eu sou apaixonado por esse trabalho e o quanto eu sou grato por tá conseguindo tudo isso que eu tô conseguindo galera obrigado de coração a todos vocês eu vou ficando por aqui mais tarde tem vídeo aí ou já saiu não sei não sei que dia vai ser esse blog mas galera de coração tamo junto é nós valeu e até o próximo vídeo é mais venon mafio e último tamo junto mano o ter bato eu vi vídeo teu antes de conhecer o último até falei com uma fio na época cara eu vi um cara muito maneiro ele jogando o rosto é muito bom teus vídeos e parabéns obrigado e a edição do tebato exato ele tava zoando um gringo velho ele tava fingindo que ele era o escravo dos gringos tá ligado é o que o pessoal mais gosta é que dá mais trabalho nossa senhora meu deus do céu é o que até o slave que é o escravo o meu é a casa trap hoje eu gravei um com encontrei dois china aí os caras não sabem falar inglês que eu google 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 e muito mano é muito bom fazer esses vídeos mas dá um trabalho do caramba também né mas fica muito bom o resultado final velho muito foda pena que o youtube não reconhece tão bem assim né o trabalho que a gente tem é esse é o grande problema e aí a gente fica assistindo a live do ninja o ter bato a gente assistiu uma hora da live do ninja aí sai cara agora nós estamos muito bom velho vamos jogar já treinamos já treinamos já treinamos pra galera vamos jogar agora viu mas é o que anima né dá vontade de jogar não eu comprei o pub de ver nas lives do do rush intenso da galera lá ele vai jogar não sabe nem o que é o que no chão mano exato né e aí eu não isso